Agora é possível solicitar o pré-registro de nascimento de crianças pelo MGAPP, o aplicativo oficial do governo de Minas. O serviço foi incluído no MGAPP por meio da atuação conjunta da CEPLAG, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais de Minas Gerais. Damião Rodrigues da Rocha, diretor central de atendimento eletrônico da CEPLAG, explica como funciona o serviço. O pré-registro é um registro prévio de nascimento da criança. Funciona da seguinte forma, a mãe ou o pai vai acessar o aplicativo na parte de certidão de nascimento, preencher todos os dados que são solicitados, então já fica ali registrado o pedido dele de pré-registro. Ao nascer, o pai ou a mãe pode se dirigir, por exemplo, na própria maternidade que conta com o cartório ou em algum cartório para confirmar os dados da certidão de nascimento. Então, aí já faz o registro da criança. A facilidade desse serviço é que você já tenha ali um registro prévio, então você já economiza bastante tempo, tem a questão da comodidade, a facilidade, a rapidez para fazer o registro, então, da criança. A inclusão da nova funcionalidade no MGAPP é resultado da parceria em governo digital da CEPLAG com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O pré-registro de nascimento está entre os mais de 100 serviços estaduais disponíveis no MGAPP. Da agência Minas, Sônia Nery. Então, por favor, a gente vai fazer o registro da CEPLAG. E aí